Bom dia! Tudo bem? Fala bom dia, meu amor! Dá bom dia pra essas meninas maravilhosas que estão aí do outro lado. É, bom dia! Príncipe querido e amado. Não é mesmo? Não é? Fala pra elas que a mamãe vai gravar um vídeo. É! Porque a mamãe vai fazer um faxinão nesse quarto. Ela vai limpar todo o meu berço. Vai limpar tudo. Não é mesmo? Falar pra elas já se inscreverem no canal. Já deixar o like do amor. E bora pro faxinão desse quarto. Não é mesmo, bebê? Né? Não é mesmo? Vamos pro vídeo! Bom dia, florzinhas! Eu sei que vocês preferem mil vezes o bom dia do Arthur, né? Ou das crianças. Mas, hoje, voltei fazendo faxina. Né? Hoje é o dia 1º de abril. E não, não é o dia da mentira. Hoje é o dia da verdade. Na verdade, que esse quarto vai ver a minha faxina pesada. Dia 3, agora, completa o mês que eu fiz a minha cirurgia. Se você não sabe do que eu tô falando, eu tenho um vídeo aqui no canal contando pra vocês. E hoje, eu vou voltar a fazer faxina, gente. Sim, eu acho que já me sinto bem. Eu acho que dá pra começar a ir de leve. Não preciso, né? Derrubar o mundo. Mas, dá pra fazer alguma coisa. Então, hoje, o escolhido da vez vai ser esse quarto. Eu quero tirar tudo aqui do berço do Arthur. Eu quero tirar tudo do lugar, gente. Tá tudo muito empoeirado. Eu fui limpando assim por cima, sabe? E não é a mesma coisa de que você tirar tudo. Eu quero passar álcool em tudo. Quero fazer um faxinão nesse quarto. E, lógico, que eu vou levar vocês comigo, né? Eu vou começar aqui, ó. Já separei alguns produtos. Coloquei aqui no meu balde amigo. E aí, eu vou seguir a dica da Pri. Uma amiga minha lá do Instagram. Vou deixar o Instagram dela aí, gente. Pensa no Instagram maravilhoso, que dá dicas maravilhosas. Fora a energia da Pri, gente. Que é algo, assim, sobrenatural. Então, vai lá, gente. Vai lá conhecer o Instagram da Pri, que vocês não vão se arrepender. E eu vi a Pri passando lisoforme puro no colchão dela, né? Ela falou que se passar ele puro, aí ele tem essa eficácia de 99,9% de matar as bactérias. Então, eu vou passar aqui no meu colchão e vou passar no colchão do Arthur. Vou deixar sem nada forrado. Já passei nos travesseiros, ó. Coloquei lá no sol. Pra poder pegar um solzinho, né? Então, agora eu vou passar aqui no colchão. Aí, vou limpar tudo. Vou colocar aqui em cima. E bora pra faxina, porque eu tô muito feliz, gente. Muito, 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 muito feliz de poder voltar a fazer faxina, cuidar da minha casinha, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, bora faxinar. Bom, gente, aqui no berço do Arthur, eu vou usar esses lencinhos aqui, ó, umedecido, que é de álcool 70, pra higienizar e tirar todo o pozinho que tiver aqui das coisinhas que fica aqui dentro do berço dele, né? A gente tá sempre fazendo isso. É porque hoje eu tô mostrando pra vocês em vídeo. Mas é importantíssimo sempre fazer isso pra poder tirar as bactérias, né? E também tirar o pozinho, tá? Eu queria muito tirar esse protetor pra lavar hoje, mas eu tô lavando uma máquina enorme de roupa e vai demorar pra lavar. e aí depois vai encher os varais. Então, eu vou deixar pra lavar na próxima faxina. Eu vou tirar pra lavar mesmo, né? De verdade. E também não tá tão sujo assim, tá mais empoeirado. Então, agora eu vou tirar, né? A poeirinha aqui com esses lencinhos. E aí vocês vão acompanhando aí comigo. E aí vocês vão acompanhando aí comigo. Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights Bom, gente, eu vou passar um pouquinho de lisoforme aqui no colchãozinho dele. Mas bem pouquinho, só pra, né? Tirar mesmo as bactérias. Porque eu não sei se é legal pro bebê, né? Ter esse tipo de produto em contato. Embora ele nunca fique em contato direto com o colchão, né? Vai o lençol. Aí, geralmente, eu uso essa almofadinha aqui, ó. Eu uso ela como... Como se fosse um ninho, sabe? Eu ponho ele aqui dentro. E aí eu sempre ponho um cobertorzinho aqui no meio pra ficar bem fofinho. Então, é raro. Raro mesmo ele ter contato ao colchão. E aí, agora eu vou limpar o bercinho dele. Eu e essas madeirinhas, né, gente? Ai, ainda não tirei a madeirinha aqui pra limpar lá embaixo. Na embaixo tá até empoeiradinho. Mas vamos que vamos. Deixa eu limpar o móvel dele também, que tá bem empoeiradinho. E aí, agora eu vou limpar o óleo. E aí, agora eu vou limpar o óleo. E aí, agora eu vou limpar o óleo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?